Os fogos animam as festas, o colorido, o brilho no céu é bonito, só que é preciso ter muito cuidado para que nenhum acidente aconteça como esse, né? Foi o caso aí de Barra Velha na madrugada, então, de sábado. Por isso, aqui comigo hoje no estúdio está o Rafael Manuel José, que é tenente do Corpo de Bombeiros e vai nos dar dicas bem importantes, né, Rafael, sobre como manusear isso, como utilizar da maneira correta para que não aconteçam acidentes e, em muitos casos, com vítimas graves, né? Bom dia para você, seja muito bem-vindo. Muito bom dia, Vanessa, muito bom dia àqueles, aquelas que nos assistem. E a primeira informação que a gente traz é que o Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina não estimula a soltura de fogos de artifício, né, por pessoas que não têm, que não são habilitadas para isso. E aí, nesse sentido, se a pessoa é afeta, gosta desse tipo de atividade, que ela se contente com assistir a queima de fogos. E aí, nesse sentido de assistir a queima de fogos, a gente já traz as primeiras orientações, que são as seguintes. Jamais recolha fogos de artifício que, porventura, não queimaram, né, naquela primeira tentativa de queima, porque eles podem continuar ativos. Se for fazer esse tipo de acompanhamento, assistir queima de fogos, que mantenham a distância de pelo menos 50 metros de onde isso vai acontecer. E se ainda assim a pessoa quiser se arriscar, e aí nessa questão que diz respeito a se arriscar, vale lembrar que, como a reportagem nos mostrou aqui, a Sociedade Brasileira de Cirurgia de Mão nos informa hoje que 10% a cada 10 pessoas, uma pessoa que sofre esse tipo de acidente o sofre de maneira grave, né, muitas vezes tendo amputamento de partes da mão ou, às vezes, até mesmo do braço, né, ou seja, é uma atividade de grave risco. Mas se a pessoa quisesse se arriscar a fazer esse tipo de atividade, que ela não faça sob efeito de álcool, que ela mantenha crianças afastadas desse tipo de produto e, eu reforço, né, que não faça, que não busque fazer o uso desses artefatos num segundo momento, né, tentando reaproveitá-los, porque isso é uma situação perigosa. E essa é a maior causa, de repente, dos acidentes, assim, qual que é o maior erro que as pessoas cometem? É, de repente, não ter, nunca ter mexido com isso, aí, pela falta de experiência, vai lá e acaba acontecendo esse tipo de acidente também, né? Sim, justamente. Ainda que os produtos tragam no seu rótulo orientações, é uma atividade de risco. As pessoas precisam ser capacitadas para isso, né, existe treinamento, enfim, existem exigências para que esse tipo de queima aconteça. Por exemplo, o que acontece aqui em Florianópolis, né, as pessoas que vão preparar todo aquele cenário são pessoas capacitadas para isso. Então, por isso que a gente orienta que as pessoas se contentem, né, a população em geral, em assistir. E ainda assim, mesmo que somente assistindo, que sigam as orientações que eu acabei de lhe passar aqui também, para fazer com que seja um momento feliz, seja um momento simplesmente de curtir aquela queima de fogos e não se colocar em risco. De alegria, né? Agora, para quem insistir ou quem gosta, como você citou antes, quem gosta de soltar fogos, comemorar com a família, escolher um local seguro para comprar também faz a diferença? A soltura também envolve, né, como você falou, o local adequado para soltar. E aí, por exemplo, é interessante que você não faça isso perto de hospitais, né, perto de outras pessoas, apontando os fogos de artifício para outras pessoas. E, porque isso também vai fazer com que os riscos se reduzam, né? E orientação, antes de comprar aquele produto, ela deve se ater para se no rótulo, de fato, há orientações de como utilizá-lo. Porque se não houver orientações ali no rótulo, já é um primeiro indício que esse tipo de problema pode acontecer com maior frequência, né? Para a gente reforçar, usar um foguete que já foi utilizado, que já estourou, de repente, para colocar de apoio embaixo do outro, não é indicado. O que vocês indicam? É arriscado. Ele pode estar ativo. Então, isso é um risco maior ainda para as pessoas, né? Vamos reforçar, por gentileza, tenente, a questão de crianças, retirar as crianças do local. Tem muito pai, que, claro, é na brincadeira, não é com nenhuma intenção de machucar, que aconteça algum acidente, mas faz o filho ajudar, olha, né? Acha legal, acha engraçado, só que isso pode trazer um prejuízo enorme, né? Sim, sem sombra de dúvidas. Com certeza, a vida do seu filho, a vida do meu filho, a vida daquele que nos assiste, é muito mais importante e muito mais valorosa do que um momento desse, né? E, às vezes, um momento que é para ser um momento feliz, acaba se tornando um momento de tragédia, né? E aí eu reforço, cerca de 10% das pessoas que sofrem acidente com isso, sofrem acidente de grave risco. É, nesse caso da mulher de Barra Velha, que aconteceu na madrugada deste sábado, ela teve parte do rosto também, porque na hora que aconteceu, ela foi tentar se proteger e colocou a mão no rosto, mas aconteceu, né? As mãos, os dedos amputados e bastante prejuízo aí também para essa mulher. Então, fica o reforço aí dos bombeiros também, para você aí de casa, se for, curtir as festas, mas faça com segurança, faça com tranquilidade, para poder aproveitar e ficar só na alegria mesmo, nenhum acidente. Obrigada mais uma vez pela participação aqui com a gente, bom dia e boas festas para vocês também. Muito obrigado, eu que agradeço pela oportunidade de contribuir e de passar esse recado para a nossa comunidade. Ajudou bastante, obrigada mais uma vez.